Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Nesta terça-feira, dia 5 de março, a Bruna Gomes e o Bernardo Souza foram jantar com o chefe Fernando Semedo. Antes de verem, agradeceremos muito se deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada, confiram a seguir. A sorte de quando o Instagram cai é que tem o Twitter. Todo mundo corre para lá para ver se é a internet ou se caiu mesmo. Se não pagou a conta ou o seu aplicativo é baixo. Exato. Está aberto. Tcharam. Nossa, fica lindo. Você acha que tem um saco? Hã? Sabe o que chega, não? É, vai ser manejado tudo para trás. Como é que é, chefe? Tá, mas não? Bora, chefe. Bora. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.